Música Superior Tribunal de Justiça determina pagamento de multa acima do teto previsto por lei em recurso interposto com a intenção de atrasar a conclusão de processo. A decisão dos ministros da primeira turma foi durante a análise dos embargos de declaração da Companhia Energética de Minas Gerais contra a decisão do STJ, que negou o agravo interno por recurso especial fora do prazo. Nos embargos de declaração, a CEMIG alegou que o recurso foi interposto dentro do prazo, sem especificar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que foi negado por unanimidade pela turma. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou a falta de teor dos argumentos necessários aos embargos de declaração. Por isso, foram considerados protelatórios, ou seja, interpostos com a intenção de atrasar a conclusão do processo. Com relação à imposição de multa, a turma concluiu que o teto de 2%, previsto no CPC, seria insignificante diante do valor da causa, fixado em R$ 1.000. Por maioria, os ministros entenderam ser possível o valor acima do teto e estabeleceram multa de R$ 2.000.